Duas meninas terão sido violadas pelo próprio pai, agora detido em Leiria. O crime foi denunciado pela mãe das vítimas. Tudo se soube por uma amiga de uma das filhas com quem a menor terá partilhado o terror. O pai de 32 anos aproveitava os momentos a sós com as vítimas para cometer os abusos. De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, a mãe foi informada dos crimes que ocorreram no verão do ano passado em casa do homem e acabou por denunciar o agressor. Na sequência dos abusos contra as próprias filhas, o cidadão estrangeiro, residente em Portugal desde 2019, foi detido pela Polícia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Legenda Adriana Zanotto